Neymar realiza pedido ao Atlético Mineiro. Inscreva-se aqui no canal de notícias do Atlético Mineiro todos os dias para assim estar informado das últimas informações do clube do seu coração. É claro também deixe a sua curtida e ative as notificações. O atacante Neymar, do Paris Saint-Germain, fez um pedido ao Atlético Mineiro para ajudá-lo em seu tratamento de lesão. O jogador, que recentemente sofreu uma lesão no tornozelo, está buscando assistência médica adicional para acelerar sua recuperação e voltar aos gramados o mais rápido possível. Segundo informações divulgadas pela imprensa esportiva, Neymar teria entrado em contato com o médico do Atlético Mineiro, Rodrigo Lasmar, para buscar ajuda em seu processo de recuperação. Lasmar é um renomado profissional da área médica. Na minha opinião, o Rodrigo Lasmar é um grandíssimo profissional e que contribui muito para o Atlético Mineiro e por isso também já fez parte da seleção brasileira. Agora comentei um pouco mais o que é que você acha sobre tudo isso que foi lhes falado hoje, continue nos acompanhando diariamente para ficar informado. Ficamos por aqui e até mais um novo vídeo.